Eu quis misericórdia e não o sacrifício Eu quis misericórdia e não o sacrifício Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de Vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu quis misericórdia e não o sacrifício Pois não são de Vosso agrado sacrifícios E se oferto um holocausto, o rejeitais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Eu quis misericórdia e não o sacrifício Sede benigno conscião por Vossa graça Reconstruí Jerusalém e os Seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em Vosso altar Eu quis misericórdia e não o sacrifício Amém